Fala, fala galera Estamos aqui com essas duas rodas de estrada hoje Foi feito dois serviços que eu vou estar mostrando Um diferente do outro Nessa primeira aqui a gente fez o assento do rolamento Com encosto, que é para essa bucha nunca sair daqui E foi feita a cinta de freio também Aqui duas travas Para isso aqui também nunca rodar Essa aqui comeu o pescocinho do anel de trava O cliente optou por não encher e fazer o canal de novo A gente passou para a bucha com o prisioneiro Então não vai mais usar as buchas de nairo Roela de pressão, roela lisa Aí está colocando aqui Ali já está todos os parafusos montados Então aqui vai ficar já mais moderno Ele vai levar para a pintura agora Certo? Está feita aí Tchau 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 Tchau